Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma ideia usando aí os nossos retalhinhos. Eu sei que vocês amam a ideia com retalhinhos, eu também adoro e a gente sempre tem em casa sobrando bastante retalhos, né? Então essa ideia é super legal para presentear, serve de lembrancinha, serve também para você vender, ganhar um rendinha extra, é uma peça super fofa. Então não sai daí do vídeo para você ver que peça é essa, se você gostar deixa aí o seu like para ajudar o nosso canal, tá bom? E vem comigo e vamos começar. Primeira coisa, eu vou ensinar vocês a fazer um molde, tá? É super fácil, não se preocupem, como sempre eu falo para vocês. Pega qualquer papel que você tiver na altura de 10 centímetros por 8 de largura, tá? 10 por 8, a gente vai dobrar aqui no meio, ó, bem certinho. Ó, dobrando o meio bem certinho, eu vou arredondar essa parte aqui, você pode pegar alguma coisa arredondada ou pode vir aqui, ó, só com a tesoura e tirar essa pontinha, ó, arredondando aqui, ó. Tá vendo? Faz aí como você achar melhor, tá bom? Olha aí, arredondei então, né, as duas laterais, aqui já ficou vincado bem aqui no meio, tá vendo? Vou pegar aqui minha régua para mostrar para vocês, que a gente vai colocar um centímetro aqui, então meio de um lado, meio do outro, ó. Meio centímetro, a gente vai fazer uma marcação aqui, ó, tô levantando aqui que dá para vocês verem melhor, tá? Deixa eu riscar aqui e já levanto aí para vocês verem. Então ficou aqui, gente, ó, aqui tá centralizado, né? Aí eu coloquei meio centímetro de um lado, meio do outro, vai ficar com um centímetro aqui, tá? No meio, ó, e fiz a marcação. Esse é o nosso molde, olha que fácil. Agora a gente vai riscar no tecido. Olha aí, já peguei os meus retalhinhos, esse é o tricoline que eu tô usando, 100% algodão, pega aí o tecidinho que você achar bonitinho, né, que vai ficar legal. Esse aqui também é o tricoline. Aí você vai pegar aqui, olha, direito com direito do seu retalhinho, tá vendo? Dessa forma. Peguei o molde e risquei aqui no avesso do meu tecido com lápis. Você pode riscar também com a caneta que apaga com ferro. Aí já deixa marcadinho aqui, olha, esse um centímetro que a gente deixou, tá vendo? Bem centralizado aqui, ó, já deixa marcadinho aqui no tecidinho também. Aí aqui, olha, a gente vai passar uma costura em cima desse risco. E aqui nessa, onde tá essa marcação, a gente faz retrocesso. Então, começa com retrocesso, costura, retrocesso aqui e costura, tá? Termina também com retrocesso. Essa parte aqui vai ficar aberta, ó, tá bom? Direito com direito aqui do retalho. Essa parte aqui, olha, do tecido principal, eu vou estruturar com esse acoplado. Esse acoplado aqui, deixa eu pegar uma parte maior pra vocês, pra quem não conhece, né? É esse material que vem aqui, ó, com essa espuminha e esse tecidinho aqui do outro lado, tá vendo? É o tecido e a espuminha. Pra fazer essa peça bem pequenininha, é legal usar esses daqui. Mas se você tiver também a manta R1 ou a manta R2, pode usar também aí os retalhinhos, tá? Aí aqui no meu acoplado, eu fiz, coloquei o molde, ó, tá vendo? E risquei e deixei aqui a marcaçãozinha centralizada, tá vendo? Aí eu pego aqui, ó, o meu tecidinho, né? O tecidinho principal, avesso dele com o lado aqui da espuminha do acoplado. Coloco aqui bem certinho. Se você tiver usando a manta, aí é só fazer isso aqui e passar no ferro, ele já vai grudar, tá bom? Aí ele já vai grudar. Ou você pode fazer assim também. Agora eu vou lá na máquina, bem onde tá o risco, ó, eu costuro, tá bom? Essa parte que a gente deixa aberta. E aqui não esquece, tá, de fazer o retrocesso. Aqui, meus amores, pra ficar mais fácil, eu pego aqui, tá vendo? Ó, já nem costurei ainda. Eu pego aqui o direito com o direito da outra parte. Coloco aqui, tá vendo, ó? Eu vou finetar os dois aqui. Que aí facilita bastante. Coloca aí bem certinho, tá, ó? O tecidinho, né? O direito com o direito. Dessa forma. Agora eu venho bem na marcação que eu fiz do molde e vou costurar. Essa parte de baixo não, tá, gente? Não esquece. Aqui começa com retrocesso e aqui também retrocesso, pra deixar essa aberturinha aqui. Olha aí, deixei a aberturinha aqui, tá? E costurei aqui, deixando aberto. A parte aqui do forrinho, né? Coloquei direito com direito. A gente vai vir aqui costurar aqui. Vou deixar uma aberturinha aqui, gente, ó. Nenhuma das laterais, tá bom? Porque aqui a gente vai precisar pra desvirar depois. Então, eu vou alfinetar aqui, ó. E não esquece de deixar a aberturinha ali na lateral. Costurado, então. Agora a gente vai refilar. Olha, vamos refilar aqui. Chegar nessa parte da aberturinha, eu não vou refilar muito não, tá, gente? Deixa um pouquinho aí sobrando, ó. Aqui eu vou refilar bem rente aqui com risco, ó. Essa parte da curvinha pode fazer aqui, olha, uns piquezinhos, tá vendo, ó? Olha aí. Agora essa parte aqui do forro, eu vou deixar... Onde a gente deixar essa abertura, nem refila não, tá, gente? Porque, olha lá, deixa assim, tá vendo? Feito isso, eu vou desvirar essa parte aqui do forrinho. Olha que fácil de fazer, gente, essa peça. Aqui demora mais um pouquinho, porque eu tô explicando pra vocês, né? Bem explicadinho. Aí parece que demora, mas ela é super rápido de fazer. Olha, aí ficou assim. Agora eu vou pegar aqui, ó, esse daqui direito. E vou colocar aqui dentro dessa parte, que é a parte principal, ó. Vou abrir aqui, tá vendo, ó? E ele vai ficar assim, ó, direito com direito, tá? E vamos colocar aqui dentro, ó. Super fácil de fazer. Essa parte que eu não passei costura, gente, poderia ter fechado aqui também, ó. Da parte aqui, né, aderi, né, o acoplado no tecidinho. Eu esqueci. Mas não tem problema, a gente vai costurar aqui agora. Aí ele vai ficar assim, ó. Coloquei a costura com costura. Tá? Agora eu vou ter que... Vou puxar aqui, ó. Tá vendo? Vou alfinetar. E aqui também, ó. Costura com costura. Como eu não costurei a parte principal no acoplado, ele fica descendo, ó. Ele não tem... Poderia ter costurado. Mas não tem problema que agora aqui... Eu vou passar a costura aqui também, né? Agora a gente vai na máquina e vou costurar em toda a volta. Que eu vou mostrar pra vocês que dá pra costurar bem fácil, tá? Não tem segredo. Vamos lá passar a costura aí a pezinho de máquina. Olha aí, gente. É só abrir assim, ó. Tá vendo? E puxa essa parte aqui de cima. Encaixa aqui, ó. No pezinho da máquina. Tá vendo, ó? E aí a gente vai costurando e puxando aqui, ó. Pra esse alfinete. Com a agulha abaixada, ó. A gente vai puxando. O pezinho da alfinete. Olha aí, costurei em toda a volta. Eu vou refilar aqui um pouquinho, gente, ó. Essa peça você pode fazer o tamanho que vocês quiserem. Se quiser fazer um pouquinho menor, pode fazer também. Aí costurei, puxo aqui o forrinho. Antes de desvirar. Aí eu desvirei. Tá vendo? Antes de desvirar aqui pela aberturinha, eu vou fazer isso aqui, olha. Coloca a marcaçãozinha aqui com a marcação, né? Essa aberturinha que ficou, ó. Coloca bem certinho. Olha. Tá? Bem certinho. Agora eu vou costurar aqui pra prender o forrinho na parte principal, tá vendo? Passa uma costurinha só aqui na curvinha dos dois lados. E aqui, ó. Tá? Eu vou alfinetar aqui, gente, ó. Deixa bem certinho aqui, ó. Essa aberturinha. Aí eu vou alfinetar pra ele não ficar torto ali, né? A aberturinha tem que ficar juntinho aqui, ó. Ó lá. E vamos passar a costurinha aqui, ó. Feita aqui a costurinha, tá, gente? Ó. Agora a gente vai desvirar pela aberturinha que deixamos aqui no forrinho, tá vendo? Com acoplado, ele é mais fácil, porque ele é bem mais... ele é macio, né? Aí você vem aqui, ó. E vamos desvirando pela aberturinha. Aqui, meus amores, vou empurrar aqui, ó. Os cantinhos com o cabinho do pincel. Agora eu posso ir lá no ferro passar ele um pouquinho, né? Que ficou bem amassado, né? Na hora da gente desvirar. E aqui o forrinho tá aqui, ó. Já tá preso, tá vendo? Aí essa abertura aqui do forrinho, por onde a gente desvirou. Quem quiser, ó, faz isso aqui. Aí a gente vira aqui, olha. E vamos costurar com o pontinho invisível, né? Fechar ele aqui, ó. Tá vendo? Ajeita aqui. Aí com o pontinho invisível, a gente vem e costura. Coloca isso aqui pra dentro. Ó, ajeita bem direitinho aqui e fecha com o pontinho invisível, tá? Aí eu vou lá no ferro passar pra ele ficar bem certinho, né? Desamassar, que tá bem amassado, ó. Tá vendo? Aí eu vou ajeitar ele lá. Olha aí, gente. Passei no ferro. Agora essa parte aqui, ó. Quem quiser pode fazer um pês-ponto aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente costura outra parte, a gente faz assim, ó. Levanta o pezinho de máquina aqui. Tá vendo, ó? E vamos costurando. Olha aí, gente. Passei a costurinha aqui. Agora eu tenho esse cordãozinho, olha, de cetim, tá? Cordinha de cetim. Mas pode ser a cordinha que você tiver, a fitinha que você tiver. Pra gente fazer, que eu já vou mostrar pra vocês, o nosso esconde-chaves. Olha que bonitinho esse outro que eu fiz, gente. Aqui tem a argolinha, tá vendo? E eu fiz esse aqui de bonequinha. Olha que bonitinho que ficou. Aí você puxa aqui, ó. Já é o seu esconde-chaves. Aí eu vou mostrar como que eu fiz. Você vem aqui, mede. Eu vou medir o meu aqui. Eu vou ver quanto que eu fiz esse. Só pra vocês não ficarem perdidas, né? Ó. Deixa eu medir aqui quanto que tem de cordinha. Aqui, ó. Tem mais ou menos 40 centímetros, tá? Dessa cordinha aqui, ó. Pode ser a cordinha que vocês tiverem. Aí você dobra aqui no meio. Pega aqui a argolinha. Vamos passar aqui por dentro, ó. Tá vendo, ó? Pra ficar dessa forma. Vou pegar aqui o meu passador de elástico. Vou prender aqui, ó. Vou vir por aqui. Vou passar naquele buraquinho que a gente deixou, ó. Tá vendo? Olha aí. E aqui dentro fica a argolinha, ó. Tá vendo? Puxa aqui. Eu vou deixar a minha argolinha mais ou menos aqui, gente. Ó. Nessa distância. Aí eu tenho aqui, olha. Miçanguinhas. Escolhe a miçanguinha que você tiver. Que você achar bonitinha. A pedrinha que você achar bonitinha. Aí eu vou colocar aqui, ó. Pra gente dar o acabamento. Olha que rapidinho de fazer. Que eu vou colocar duas. Aí deixa aqui mais ou menos nessa distância. E aí eu vou amarrar, ó. Aqui eu vou cortar o restante. Vou pegar o isqueiro lá. Que eu vou selar essa pontinha. Olha. Essa pontinha eu vou selar. Que a fitinha de setinha, ela desfia, né? Esse cordãozinho. E aí ficou assim. Aqui eu pego as minhas chaves. E coloco aqui na argolinha, ó. Olha aí, meus amores. Aí fica assim, ó. A chave aqui. Você puxa, olha. Esconde as chaves. Por isso que fala esconde chaves. Aí você carrega aí, ó. O presenteia. Vende. Olha aí, gente. Dá pra usar todos os nossos retalhinhos, né? E fazer lembrancinhas, vender, presentear. Olha que legal. Espero muito que você tenha gostado da nossa ideia de hoje. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E eu aguardo vocês, então, no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau. Tchau.